Você sabia que apenas duas folhas dessa planta pode salvar a sua vida e salvar a vida da sua família? Sejam muito bem-vindos, eu sou Josias e você está no canal Loucos das Plantas. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Se você quer saber os benefícios que tem essa planta aqui, já pega uma caneta, já pega um caderno e anota aí no seu caderno para você não perder nenhum benefício dessa planta. Você vai entender porque que essa planta vale muito mais do que ouro, principalmente para você que nesse exato momento está passando por esse problema aí de saúde. Você sabia que essa planta pode curar esse seu problema de saúde? Então fique até o final do vídeo, anote tudo que eu vou falar aqui porque eu tenho certeza que a partir de hoje você vai ter essa planta aí na sua casa. Já me diga aí nos comentários como que chama essa planta aí no seu país. Para quem não sabe, essa planta aqui tem um cheiro maravilhoso, ela faz um chá perfeito e agora você vai conhecer todas as propriedades que essa planta tem para te auxiliar da melhor forma que existe para o seu corpo e mente. Apenas algumas folhinhas tem propriedade calmante, sedativa, tem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, analgésica, realmente uma gama enorme de micro e macronutrientes. Além de propriedades que podem te auxiliar e vai te ajudar com esse problema de saúde que você está passando nesse exato momento. Insônia, se você tem problema com insônia, essa planta vai melhorar a qualidade do seu sono. Então se à noite você não está conseguindo dormir, está com distúrbio de sono, apenas um chá antes de você dormir vai curar esse problema de insônia que você está passando nesse exato momento. E dessa maneira você vai ter um sono de boa qualidade, porque ela tem efeito calmante, efeito sedativo, além de tudo vai combater a ansiedade e o estresse. Para você que é ansioso, para você que é ansiosa, está estressado depois de um dia de trabalho, um chá dessa planta que vai te acalmar muito bem, obrigado. Dor de cabeça, está com aquela enxaqueca, está com aquela dor de cabeça que não passa nem com remédio, apenas um chá dessa planta vai curar a sua enxaqueca, vai curar a sua dor de cabeça. Gases intestinais, ela combate gases intestinais, está com aquela barriga estufada, não sabe mais o que fazer, está com borborígmo, apenas um chá dessa planta vai eliminar todos esses gases que você está nesse exato momento também. Mulheres, sintomas de TPM, sintomas de menopausa, essa planta vai te auxiliar da melhor forma que existe. Problema gastrointestinais, está com aquela azia, apenas um chá dessa planta vai curar a sua azia instantaneamente. E aí, você já sabe qual que é o nome dessa planta? Aqui na minha região, esta planta tem o nome de capim santo. Em algumas regiões, ela é conhecida como capim limão, erva príncipe, capim cidreira, capim limão. Algumas pessoas chamam ela de erva cidreira, porém o nome científico dela é simbopogon citratus. Dessa maneira, você vai achar ela mais facilmente aí na sua região. É uma erva poderosa que tem um cheiro muito bom, muito agradável para você tomar um chá, seja de manhã, seja tarde ou seja noite. Vai te trazer muitos benefícios. E também ela não tem tanta contra indicação. Ela é desse jeito aqui, realmente, as folhas bem compridas, folhas finas compridas, desse jeito aqui. Muito fácil de ser encontrada em qualquer garden, em qualquer floricultura. Eu indico você comprar uma muda dessa planta, ter aí na sua casa. Ela é muito fácil de cuidar. não requer tantos cuidados. Então, para você que está começando no ramo das plantas, esta planta é excelente para você ter aí dentro da sua casa e vai te dar também muitos benefícios gratuitamente. E os benefícios não acabaram. Combate herpes labial. Se você está aí com uma herpes labial, ela vai diminuir os sintomas, a queimação dessa sua herpes labial. Além de tudo, ela elimina fungos e as bactérias. Realmente é uma planta muito especial, principalmente para você que está iniciando aí no ramo das plantas medicinais. Ou para você que gosta de fitoterapia também. Vai te auxiliar da melhor forma que existe, sem te cobrar nada. Um chá perfeito. E como que você vai fazer esse chá para você consumir todos os benefícios que essa planta tem para te auxiliar? Então, você vai pegar duas folhas dessa planta, vai cortar bem pequenininho a quantidade de uma colher de sopa. Você vai ferver 250 ml de água. ferveu? Você vai desligar. Vai colocar uma colher de sopa das folhas cortadas. Vai aguardar de 5 a 10 minutos. Depois você vai peneirar. Então, você pode tomar esse chá para ter todos os benefícios que essa planta tem para te oferecer. Você pode tomar de manhã, à tarde e à noite. Você escolhe o horário que você quer tomar. Então, para você que chegou até aqui, já esmaga no like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Já clica no botão para você e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo aqui do canal Loucos das Plantas. Clica no sininho e ative todas as notificações. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!